A última etapa do Mitsubishi Aldo movimentou muitas equipes nas trilhas de cascalho, lama e terra batida na região de Campinas. Olha só! O perfil do participante do Mitsubishi Aldo é o mais diverso possível. Pode vir criança, pode vir o adulto, a família, os amigos, cachorros. É o momento de estar com a família em contato com a natureza. A gente participou da penúltima etapa em Itaipava e foi super divertido e a gente conseguiu tirar o primeiro lugar. Demos um animado e estamos aqui de novo. Viajamos ontem 600 e poucos quilômetros de Petrópolis até aqui. Às vezes a gente fica meio afastado da família, mas num evento como esse está todo mundo junto. A motivação, eu acho, é mais a atividade. Essa última etapa é uma região maravilhosa próxima a São Paulo. Tem muita atividade envolvendo sinais e símbolos. Existe a estrada de ferro, onde eles têm que encontrar uma estação preservada, bicicleta, uma trilha a pé, eles têm que entrar dentro de uma gruta. Enfim, está cheio de coisa para fazer, para ser descoberto. O PC-7, que a gente teve que ir na gruta lá, foi sensacional. Passar pelo riozinho, voltar a fazer uma caminhadinha no meio do rio. Conhecer novos lugares e poder desfrutar de tudo que o carro tem para proporcionar para a gente. A cada dia eu pego mais gosto pelo carro, pela marca. Já me levou em lugares que eu nem imaginei que fosse. A estabilidade, o conforto, passando em estrada de terra, de buracada, é sensacional. A gente percebe e sente todo o potencial do carro. As provas, o passeio, a paisagem, acho que é um conjunto de coisas boas. É lógico que todo mundo gosta de ganhar, mas a participação é o mais importante. É a essência da coisa. Por mais que a gente venha competir, se a gente não se divertir, não adianta nada. É uma etapa que fecha a temporada com chave de ouro.